Olá, bom dia e sejam tão bem-vindos a mais um videozinho. Ora bem, hoje vou fazer aqui o unboxing e dar uma vista de olhos aqui por esta parafusadora. É a parafusadora sem fios com bateria recarregável, a PBSA12D2. É pá, bateria de 12V, 2Ah incluída, não é máquina para grandes trabalhos, já deu para ver, até pelo tamanho dela, mas para uma utilizaçãozinha doméstica é capaz de ser muito boa. Posto isto, ela esteve à venda agora numa destas semanas que passou na Lidl a 39,90 com bateria incluída. Ou pelo menos assim eu espero. Ora bem, não se esqueçam, quando as forem comprar, certifiquem-se que elas vêm seladas, ok? E isto para não vos acontecer, já aconteceu a muito boa gente, depois comprá-las e aquilo às vezes vem com falta de peças ou pessoalmente com falta de bateria, agora desde que a Lidl começou a metê-las a vendê-las sem bateria, atenção. Vamos lá então abrir a caixinha. Portanto, eu vou mostrar assim. Conseguem ver? Ok. Isto é a caixa. É o que cá vem dentro. Deste lado temos os manuais todos. Ninguém vai perder tempo a ler isto, como é evidente. Temos aqui o carregador para a bateria e temos aqui a parafusadora com a nossa bateria já colocada. Vamos tirar a caixinha. Portanto, a bateria é a bateria de 12 volts. Vocês depois podem aproveitar para outras máquinas, tal e qual como todas as máquinas da Lidl. Eu posso dizer já que no meu caso, e foi uma das razões também de ter optado por esta parafusadora, dá para fazer os trabalhos de casa e vou precisar de aproveitar esta bateria para um projeto engraçado que eu depois vou trazer aqui ao canal. Vocês depois vão ver. Mas pronto, bateria colocada. Temos o indicador de carga de bateria deste lado. Luz LED de frente, tem 19 níveis de potência e a percursão. Temos duas velocidades, aqui em cima. Como é que é? Duas velocidades não, dois níveis de... Onde é que eu tenho a caixa? Agora a ver se diga isto certinho, não é? Indicação de estado de bateria em três níveis, ok. Como é que eles dizem isto aqui? Mecanismo a duas velocidades com o número de regulações continuamente regulável e paragem rápida. Portanto, tem duas velocidades. E depois tem 19 níveis de binário pré-selecionados e ajuste de perfuração adicional. Já que é para descrever, ao menos que seja uma coisinha bem descrita. Pronto. É pequenina, é bastante portátil. Por acaso, uma grande vantagem é o mesmo tamanho dela. Depois é chegar aqui, puxar... É a primeira vez também que estou a tirar, ele está meio perro ainda, ok. Esta parte, esta cabeça sai e podem não utilizar só assim. Eu já tinha aqui até as pontas preparadas. Pronto. Podem fazer isto e colocar então... Agora bem, podem então colocar estas pontas diretamente aqui. Esta neste caso fica um bocadinho torta. Também já está velha, até da ferroja. Ou então, eu coloquei o extensor, mas pode-se colocar diretamente assim para trabalhar. Estão a ver? Portanto, neste aspecto também é porreira. E depois a seguir é agarrar. Agarram nesta. E encaixam. E podem colocar as vossas brocas para trabalhar. Vou puxar aqui uma madeira. Só para fazer aqui um bocadinho de teste. Pá, não vou estar a fazer testes em ferro nem nada. Vou mesmo só fazer um teste em madeira. Eu já tenho comentário. Eu já vi muito pouco, mas para que os estados, ocorro de estados, ocorro de estados, ocorro de estados, ocorro de estados e ocorro de estados. A regulação do nível para perfuração. Para trabalhos domésticos, ela malha isto que é uma maravilha. Depois, vamos tirar isto, vamos arranjar aqui os pôr a favoritos. Ok, aqui está a pergunta. Agora bem, tenho aqui então os parafusitos para testar. Vou colocar isto na intensidade da mais fraquita. Este tem que mudar a cabeça. Vamos experimentar aqui com outro. Acho que até já estava aqui com força a mais agora. Vamos mudar aqui de cabeça. Vamos experimentar com o extensor. Bem, mesmo para nível 1. Vamos baixar aqui a velocidade. Mesmo no nível 1. Despochou aqui com uma maravilha. Portanto, eu estou a utilizar isto na velocidade 1, no nível de pressão 1 agora. que é o mais fraquito, supostamente, deles todos. Ela malhou-os a todos lindamente. Isto estava aqui de ficar um bocadinho torto. Este extensor, aqui não é grande coisa, é preferível utilizá-lo diretamente. Mas pronto, malta. Testesito rápido. Para... Unboxing e teste rapidito. Aqui há a parafusadora. Apá, eu vou dizer, vou-te a referir mais uma vez. Depende do tipo de trabalho que vocês forem fazer com ela. Se querem fazer trabalhos mais pesados, mais para aguentar o dia todo, mais valerem para aquelas soluções mais caras e mais potentes com a bateria de 20 Ah, por aí. Aliás, na linha dos 20 volts, assim aqui, não é 20 Ah. Esta, para os trabalhitos domésticos, é muito correira, é pequenina, é extremamente compacta. Ainda dá para fazer uns furos, uns trabalhitos em madeira, dá sim senhora. Dá perfeitamente bem para as voltinhas cá de casa. Agora, para uma utilização a nível de trabalho, depende do trabalho que vocês fizerem. Mas esta, pelo menos, porta-se bastante bem. Temos então aqui o carregador. Eu, depois daqui por uns tempos, vou mostrar, então, também uma das razões. Porque eu precisava de uma bateria destas. E assim, olha, aproveitei. Veio logo a bateria com o carregador e veio-me à parafusadora junto. É pequenininha, porreira para estes trabalhos de casa em Pouamalta. Tem evento esta semana 39,90 na Lidl. Por hoje é tudo. Até para a próxima. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.